Esse é o canal TV Cultura e Turismo Pra você que não é inscrito no nosso canal Inscreva-se E dá aquele like Pessoal, hoje estou aqui No meio da mata aqui Propriedade da Vale Fazendo a filmagem E eu resolvi fazer uma filmagem Falando sobre três canais aqui no meu canal O primeiro canal É o canal Comédia Um parceirão nosso Eu vou deixar na descrição O link do canal dele Entra lá Inscreva no canal dele Compartilhe os vídeos dele Seja parceiro também da gente Você tem que ver o cara imitando Eu ri quando ele fez a filmagem Imitando aquele chapeluto Valdomiro Não é Valdomiro não, é Valdomiro O homem imita demais E quando o homem imitou o Geraldo Luiz Depois ele fez outra filmagem imitando O Romário Ah, logo que ele fez a filmagem do Romário Eu não aguentei não A voz do Romário É um excelente canal pessoal Vale a pena conferir Se você não conhece o canal dele É gente igual a gente mesmo Então, parceirão aí do canal do Romário Então, parceirão aí do canal Comédia Aquele abraço, hein E outro canal que eu vou estar falando, pessoal É do Eli Catalice Filho Gente O homem conhece demais Plantação É com ele mesmo É um canal de gente humilde também Igual a gente É gente Da gente Eli Catalice Filho Conhece tudo de planta Falou que é planta É com ele mesmo Então, Eli Aquele abraço, meu parceirão Você merece Você é o cara E canal igual ao seu, sim A gente Tem que Tem que dar moral Tem que incentivar Você Com certeza Está no meu coração Mesmo conhecendo você pessoalmente Mesmo não conhecendo você pessoalmente Você é um amigo Beleza? Galera Quero agora falar do outro canal Rodrigão Selvagem Oficial Rodrigão Valeu, amigo Você é o cara São pessoas igual a você, sim Que nos incentiva A estar fazendo mais filmagem no dia a dia Então, pessoal Canal Brasil Canal Delica Catalice Filho E o canal do nosso outro parceirão lá Rodrigão Selvagem Oficial Eu vou deixar o link Na descrição final aí Entra lá no canal Do nosso parceiro Veja os vídeos deles Inscreva-se no canal Compartilhe os vídeos E se você, pessoal Está vendo esse vídeo aí E quiser que eu fale sobre o seu canal É só você aí Deixar na descrição aí E falar assim Eu quero que fale do meu canal Eu vou ter o maior prazer Estar falando sobre o seu canal Aqui no nosso canal É assim, pessoal É um ajudando o outro Beleza? Eles fizeram um vídeo do meu canal Agora eu estou retribuindo Viu, pessoal? Então, galera Na descrição final aí Eu vou deixar, hein O canal dos nossos três parceiros Que eu falei hoje Que é o canal Do nosso amigo Rodrigão Selvagem Rodrigão Aquele abraço Essa galinha Que você fez a filmagem dela aí Eu vou querer uma galinha Dessa aí, tá? E o seu outro canal Eli Fatalice Filho Vou deixar na descrição aí também Do nosso parceirão aí Do Eli Vou deixar na descrição aí O link do canal dele O Eli Amigão Que a gente conhece Não conheço pessoalmente, hein Mas é É um cara muito Muito gente boa E o terceiro canal É o canal comédia Aqui, amigo Não desanime os seus vídeos, não, hein Você é o cara Você faz uma limitação aí Que Não é qualquer um que faz, não São poucas pessoas E você tem esse dom Que Deus te deu Não para com seus vídeos, hein Você estava meio desanimado Eu vi, percebi Mas não pare Vamos que vamos É um ajudando o outro aqui, pessoal Então, pessoal Se você quiser que eu fale Sobre o seu canal também Deixe na descrição desse vídeo, ó Fale do meu canal Eu vou ter o maior prazer De estar falando sobre o seu canal aqui Beleza? Então até o próximo vídeo, galera Tchau Aquele abraço E não esqueça de se inscrever No meu canal também, não, hein Valeu E não esqueça de se inscrever